Voltar e sorrir, diga que vai sonhar a família Isso é normal, que seus pais não querem amar Eu quero ter você pra mim Quando a noite chegar, a gente vai pra outro lugar Matar o desejo, bora lá, essa é a história Felicitar a minha outra vez Voltar e sorrir, diga que vai sonhar a sua amiga É tão natural, aqui que seus pais não querem amar Eu quero ter você pra mim Quando a noite chegar, a gente vai pra outro lugar E afirma tanto essa canção, vai especialmente pra você Se liga, se liga, se liga Vinha da língua, eu tenho amém E disse que encontrou outra pessoa Era milagre... É milagre... Era milagre...